Antes do sol nascer e muito depois da cidade silenciar, é um ônibus que faz as pessoas chegarem lá. O transporte urbano não para e nós também não. Por isso ouvimos quem mais precisa de segurança, conforto e praticidade para aprimorar o Gran Via e lançar um novo modelo urbano desenvolvido para você, motorista, passageiro, garagista. Gran Via. Feito para rodar.